Você cria muito conteúdo que tem os seus pais nos vídeos. Foi difícil convencê-los a participar? O quê? Eles que aparecem. Não convence nada. Eles amam. Eu tenho um vídeo da Bebê Reborn. Eu faço muita paródia das coisas que acontecem na internet. E tem um vídeo que é a Bebê Reborn. Não sei se você lembra no TikTok que foi essa geração. Que é uma boneca, uma boneca realista. E aí as meninas faziam, rotina da minha Bebê Reborn. E aí eu fiz essa adaptação com o meu pai. Que tem 1,90m, um barrigão. E ele pôs ele de fralda. E ele vai. Ele fala... Outro dia eu tava sentado assim e falou... Eu tive uma ideia. Pô, tem lá no meu Instagram. Manero pra caramba. Ele compra as ideias. E aí ele que dá as ideias. Eu falo, então vamos. Ele briga comigo e fala, não aceita as minhas ideias. Ele fica puto. Eles adoram aparecer ele, minha mãe. Você vai rachar a parceria com o seu pai. Devido a diversões descreativas. Você nem me paga nada. Você nem me paga nada. É, aí é foda. Eu falo, já tem que aguentar vocês. Mentira, eu amo eles. Eles são demais. Eles são foda. Que da hora, cara. Ele fica amigo dos seus amigos também, né? Fica amigo dos meus amigos. Fuma maconha com os meus amigos. Quando ele fuma maconha com seus amigos, você fica com ciúme do seu pai, dos seus amigos? Ou da maconha? Da maconha, certamente. É realmente quem... Mas eu tenho um ritual, eu tinha um ritual com o meu pai, que era todo dia dos pais, a gente sentava e fumava uns... Minhas irmãs ficam putos, que as minhas irmãs ficam mais certinhas, né? Aí eu tenho que fingir que não, é cigarro de palha, meu, que a gente tá fumando. Eu afiria esse cigarro de palha com o olho vermelho. Relaxa aí. É cigarro de palha que a gente tem que comprar... Relaxa aí, meu. Que a gente tem que comprar numa biqueira de madrugada. Eu fui lá com o meu pai, o cara lá da biqueira, meu pai entrou na biqueira, fumou, cheirou um... Bricana. Tchau, 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 tchau.